Estou aqui na rua Diana, o apartamento fica no sexto andar, esse é o corredor do sexto andar O prédio é antigo, só que o prédio é muito bem conservado, são dois elevadores que já foram substituídos São quatro por andar, o apartamento tem 44 metros, uma vaga de garagem fixa e livre O apartamento está todo pintadinho, todo branco, tinta de boa qualidade A cozinha integrada com a sala, a cozinha também Bastante armários, espaço para geladeira Espaço para micro-ondas aqui nessa bancadinha Espaço para um fogão de quatro bocas E aqui a área de serviço Lugar para a máquina e lavar roupa Mais armários aqui Mais armários aqui, uma bancada grande E um varal de teto Piso em porcelanato branco A sala também ainda bem ampla Como é integrada com a cozinha, você ganha mais espaço inclusive Pode colocar a mesa ali nessa divisória aqui Metade para lá e metade para cá Essa é a vista da sala A rua Diana está ali na frente Banheiro Teto está branquinho, não tem filtração nem mofo Tem uma janela boa aqui no banheiro Os rejuntes estão limpos Chuveiro elétrico E o domitão O domitão você consegue colocar até uma cama Cunha aqui, tranquilamente A rua de quatro portas De boa qualidade Marcenaria 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 Essa é a vista aqui Aqui vai ser o sol da manhã Então não vai ser o apartamento quente E aquela rua ali atrás Pra você se localizar É a rua Caiolá Finalizando o vídeo Qualquer dúvida É só você passar um zap